Eita, jefinho, tem um jacaré aqui, mano. Cadê, mano? Tem um jacaré aí? Tem, vem aqui assim, mano. Pixa grande, mano. Aonde, mano? Vem aqui assim na frente, mano. E aí mesmo, tá ali, tá ali, ó. Olha que eles matam ali, né, ó. É. Cuidado, mano. Pega ele, mano. Tem cuidado, mano. Tem cuidado, tá ele aí, ó. Pixa, mano. É desse tamanho, ó. Pixa grande, mano. Faz igual o rixo aí, ó. Vou pular em cima dele, vou me agarrar com ele. Tem cuidado, mano. Tá ele aí, ó. Vou por a frente aí, por a frente, né? Não, é pelas costas, mano. Hã? É pelas costas, pela frente, vai dar uma bocadinha de tu. Vou dar o bote, vou dar o bote. Cuidado. Pega aí pra devolver o Ibama, mano. E aí, já finima. E aí, macho. E aí, macho. E aí, macho. E aí, macho.